Música Bom galera, vocês que organizam o rodeio, que é ter paz, tranquilidade Fala com esse rapaz aqui, top caldo de eventos, assessoria Começar falando pra nós como é que está o nível do rodeio de Valentim Gentil O nível de Valentim Gentil aqui está superando todas as expectativas que o pessoal esperava Pode dizer que a nada do rodeio está aqui Zé? A maioria, a maior parte dos peões foi escolhida a dedo e está aqui dentro do rodeio de Valentim Gentil Então galera, daqui a pouco vocês vão conferir o que tem de melhorar aqui, nessa arena em Valentim Gentil Preparem-se! A Dilson Torentino, o diretor do rodeio de Valentim Gentil Hoje a chuva parou, tem um tempo, a gente sabe que aí atrás estão os grandes competidores do rodeio brasileiro Os grandes animais, os maiores tropeiros, os maiores narradores O que tem de falar dessa festa pra nós? Olha, Vaguinho, essa festa nossa aqui é muito tradicional Já estava aí três anos sem fazer o rodeio aqui E nós voltamos esse ano, graças a Deus Estamos fazendo de tudo pra sair um dos melhores rodeios da região Com todo o respeito aos rodeios que tem na região Mas ainda estamos trabalhando pra ser o arranque pro ano que vem Já estamos tendo muita dificuldade ainda Mas graças a Deus, hoje eu assustei um pouco No caso que o show mais esperado é hoje, né? E o Pedrão aí deu uma folga pra nós E se Deus quiser, vai ter show dos brutos hoje Por enquanto, nota 10 pra vocês Que Deus continue abençoando Tá o diretor do rodeio de Valentim Gentil Daqui a pouco, é aqui as emoções Oito segundos é o limite, galera Não só Valentim Gentil Vem Bálsamo também Um dos grandes nomes do rodeio brasileiro Além só de Valentim Gentil Bálsamo Mas vamos falar primeiro de Valentim Gentil, Zé Você tá achando essa festa? A gente sabe que a comissão vem inovando Resgatando as tradições de Valentim Gentil E na sequência, eu vim falar de Bálsamo Que vai ser sem sombra de dúvida Uma das maiores festas da região de Rio Preto E toda a nossa região Primeiramente, boa noite Em partes, vamos falar de Valentim Gentil Que é aqui onde nós estamos prestando serviço a semana O rodeio de Valentim era um pecado ficar sem fazer Três anos aí sem ter festa Esse ano voltando, voltando com tudo Um rodeio muito bonito Caprichado, boiada boa, peãozada boa Uma data excelente O povo animado E vamos torcer agora pra que Pelo menos esses quatro próximos anos do Adilson Que retome esse rodeio Que figurem nos grandes rodeios do Brasil Como antes E o que Bálsamo já tá esperando O que a região inteira Aproveita aqui Pra mais de duzentas e duas cidades agora Que é o corte aqui do SBT interior O que for lá de Bálsamo 2017? Cara, Bálsamo É a cidade que a gente mora É a cidade que a gente faz O rodeio já faz em doze anos É a 49ª festa do peão de Bálsamo Esse ano tá especial Uma grade de shows espetacular É rodeio em toros e cavalos Prova dos três tambores Team Hoping Uma festa quase que completa É, então esperamos a toda Toda a região lá em Bálsamo Pra 49ª edição da festa E todo mundo convidado Expectativa monstruosa E tenho certeza que vai dar tudo certo Fortalecendo a dada de junho de Bálsamo Mais uma vez É, de sete a onze de junho Shows Rio Negro Solimões com portas abertas Wesley Safadão na quinta Sexta-feira Matheus e Cauã Sábado Simone e Simara E no domingo Portões abertos de novo Marlon e Serginho Rapaz, não vai caber gente nesse recinto Se Deus quiser Vai ficar pequeno Então galera, vocês de Bálsamo Toda a nossa região Sintam-se convidados Porque em junho Bálsamo vai tremer